Escondi a Tua Palavra no Coração Para eu não pecar contra Ti Bendito és Tu, ó Senhor Ensina-me a Tua lei A Tua lei Tua lei Em Teus preceitos meditarei E olharei para os Teus caminhos Ó Senhor Ó Senhor Nunca esquecerei a Tua Palavra Nunca esquecerei a Tua Palavra Sempre em meu coração Para sempre em meu coração Nunca esquecerei a Tua Palavra Respondi a Tua Palavra no Coração Para eu não pecar contra Ti Bendito és Tu, ó Senhor Ensina-me a Tua Palavra no Coração Nunca esquecerei a Tua Palavra 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 Sempre em meu coração Para sempre em meu coração Nunca esquecerei a Tua Palavra Nunca esquecerei a Tua Palavra Se inscreva no canal.